Olá, meu amor! Que coisa gostosa! Bom dia! Hoje é sábado! Venham acompanhar nosso final de semana, né filha? Mas antes de mais nada, já vai clicando no gostei, se inscreve no canal e me acompanha nas redes sociais. Bora, sabadão! Estou aqui, ó, tomando um cafezinho, suco de maracujá e pão. Agora, as crianças estão aqui embaixo, enquanto a mamãe toma café, pra depois a gente ir passear com o Bibi. Bom dia e bom final de semana! Tô passeando com a Alice. A Alice adora passear de carrinho. E eu falei, né, pra vocês que eu tô cheia de cachorro de visita em casa. Tutuca! Volta aqui! A tutuca e a tequila. A tutuca é essa daqui, ó. Ela é igual o Bibi, é fêmea. E a tequila é pretinha. Aí, meu filho, não dá pra passear com as três juntas, não. Eu vim com Brutus, passeei. Aí agora eu trouxe, fui buscar a tutuca. Tô dando uma volta com a tutuca, pra ela ficar feliz. Aí agora eu vou dar uma volta com a tequila. É a casa delas, é essa daqui, entendeu? Elas tão entrando. Vem, não vai pra casa agora não. Mamãe tá viajando, vem. A mãe delas tá viajando, né, filha? Tá viajando a mamãe delas. Aí, ó. Essa aqui é a tutuca. Dá oi, tutuca. Aí, a Jennifer, que é a mãe delas, tá viajando e eu tô passeando com elas. Aí agora eu vou pra casa, vou levar a tutuca embora e pegar a tequila, pra vocês verem. E o Brutus já foi. Foi o primeiro. Ó, agora essa é a tequila, ó. A tequila é impossível, vocês não tem noção. Ela é muito atentada, ela é muito atentada. Ela não para quieta. Olha isso. Tequila, dá oi aqui, ó. A tutuca fica paradinha, a tequila não fica, não. Alice tá de boa aqui. Alice, tira essa mão da boca. Isso. Olha o outro lá. Impossível. Vem pra cá, tequila. Não vai pro meio do mato, não. E a grama tá grande aqui no quintal. Aí eu tenho medo, porque pra lá é mato, né? Meu quintal é só até a parte que a grama tá mais ou menos baixa. Olha ela aqui. Cadê? A mãe dela, eu chamo ela de Peste Negra. Realmente, o nome lhe convém. Gente, eu vou almoçar agora. Eu lembrei de uma coisa. Ontem eu fui no mercado, né? Ontem à noite, porque hoje o Bruno tá trabalhando e não dá pra ir. Também eu queria comprar umas coisinhas, umas frutinhas pra fazer um café da manhã massa pro dia dos pais dele. Amanhã, nossa, meu cabelo tá péssimo. Preciso lavar. Mas eu lembrei de uma coisa. Eu, não sei se eu já falei pra vocês várias vezes, eu sou louca, apaixonada por Cooks. Esse biscoito aqui, ó. É o meu preferido. É... Eu amo biscoito, biscoito, biscoito tudo. Nossa, minha mãe tinha um trabalho comigo quando eu era mais nova, porque eu era apaixonada por um biscoito lá. Cada hora eu tô apaixonada por um biscoito. Então, agora eu amo esse daqui. Aí, eu também sou a louca dos copos. Eu tenho, tipo, coleção de copos. Desses assim, ó. Tem remédio da Alice junto também, ó. Desses copinhos. E o Bruno ainda ganha, porque ele faz corrida. Aí, tinha uma promoção. Levava quatro biscoitos e ganhava um copo ainda. O copo é de festa junina. Já até passou festa junina. Mas a pessoa louca trouxe, porque ela gosta de copo. Então, é isso. Eu queria mostrar isso. Agora eu vou almoçar. E depois eu ainda tenho que fazer umas coisinhas que eu quero preparar pro mês-versário da Alice, que vai ser amanhã, e Dia dos Pais. Mas o vlog eu vou separar amanhã do mês-versário. E o do Dia dos Pais vai ficar nesse daqui, tá? Fiquei que a Alice dormiu e fiz um vídeo de Dia dos Pais pro Bruno. Peguei umas imagenzinhas dele com ela e fiz bem simples, porque eu não tenho como fazer uma coisa muito elaborada, né? Porque com a Alice quase acordando. Aí, eu vou carregar no YouTube e vou deixar no YouTube. Aí, amanhã eu pego, assim, pra ver vídeo na televisão. Eu falo, aqui, vamos ver esse vídeo aqui. Aí, eu boto ele pra ver. Aí, eu vou filmar pra vocês. Amanhã eu mostro pra vocês, ainda nesse vlog aqui, como que ficou o vídeo e a reação dele, tá? Olha onde a passeadeira vai. Agora a passeadeira vai passear de novo, passeadeira? Tá cheio de pomada no pescoço e no braço, nas dobras do braço. Depois eu mostro pra vocês. Tá toda empolada. O pediatra falou que não sabe se é alergia pro contato alimentar ou se o da boca é da saliva, que eu tinha falado, né? Ou do braço, que eu não sei. Tá toda... Olha, deixa eu mostrar. Tá toda empoladinha. Aí, eu taquei. Ele foi pra tratar de tacar hidratante e pomadinha, que é o que eu tenho. Então, é isso. O outro aqui. Botei aquela caixa na porta pra ver se ele não passa, mas não adianta não. Vamos passear? Vamos? A gente fala em passear, ó, quem é que quer... Quem vai primeiro. Eu tô aqui tentando fazer um cartão de dia dos pais pro Bruna. Eu quero fazer a mão e o pé dela, mas só que ela não deixa. Vamos ver se ela vai deixar. Eu queria mesmo pegar a tinta e manchar. Só que ela tá com umas alergiazinhas, então eu não quero botar. Eu não sei se ela tem alergia à tinta guache. Ela é muito novinha pra isso. Então, eu prefiro não arriscar. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a mão dela e vou desenhar com a caneta aí em volta pra não bater tinta. Vamos ver se ela coopera, né? Vamos tentar. Bota a mão aqui, amor. Ela mexe a mão. Agora vamos pro pé. Pé pior. Pé vai ser pior, né, filha? Ela não sossega esse pé. Papai, o cartãozinho não vai ficar perfeito não, porque neném não sossega, tá? Mas nós estamos tentando. Olha, Bruno, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, amor, você compreende aí, tá? Que é uma criança de quatro meses. Ela não coopera muito e a gente não pode usar tinta pra carimbar, né? Porque a gente não tem a tinta do hospital. Mas a gente tentou, tá? Vamos fazer a capinha, ó. Esse é a mão e o pé da Alice. Fica aqui registrado, né, Alice? E o presente a gente comprou pelo correio. Sabe? Mas não chegou. A minha esperança é que ia chegar hoje, mas não apareceu. Como foi o Netshoes, eu comprei uma camisa do Vasco pra ele. Original. Aí, como foi o Netshoes, eu pensei que ia entregar aqui. Porque geralmente o Netshoes entrega no carrinho aqui mesmo, assim, né? Uma transportadora própria deles. Mas nem no correio e nem aqui. E eu comprei já tem uma semana e pouco. Né, filha? E não chegou o presente do papai no dia dos pais. E pior que Bruno vai viajar depois. E eu queria que ele levasse o presente do meu sogro, que a gente comprou junto também. Só que não chegou. E agora já era. Mas amanhã a gente faz surpresa. Dá muito amor e carinho. E vamos almoçar fora, né? Porque mamãe não quer cozinhar. A Alice já tomou banho, ó. Já tá aqui deitada. Já botei na cama. Já tirei a coxa. Já botei ela deitada. E olha como que ela tá que mexe. Já tá se virando sozinha. Toda agitada. Vou fazer ela dormir pra poder eu conseguir jantar e fazer minhas coisas. Ela sempre tira um cochilinho esse horário. Mais ou menos seis, sete horas da noite. Gente, acordei cedinho. Antes do mundo chegar. O cedinho chegou. E preparei uma mesa de café da manhã, ó. Ainda tô terminando. Cortei frutinhas ali. Uva, mamão, ali... Manga e abacaxi. Botei requeijão, queijo. Cartãozinho de dia dos pais. Como eu mostrei pra vocês ontem, caiu. Pães. Aqui tem suco. Tem iogurte com granola. Tem queijos e... E presuntos. E... Como eu não tenho xícara, eu botei a caneca. Mas eu quero comprar ainda uma xícara pra mim. E eu tô fazendo agora o cafezinho. E a Alice... Tá acordada no berço, ó. Brincando com a mãozinha dela. Ei, amor! Olha a felicidade. Já acorda rindo. Agora a mamãe vai trocar essa fralda, gente. Olha isso, gente. Eu já acordo rindo. Bom dia, gente. Hoje é dia dos pais. Ei... Já estamos prontos. Meu cabelo não tá legal, não. Só aprendi. Mas a Alice já tá pronta pra receber o papai. E a mesa já tá ok, ó. Vamos esperar papai. Não vou mostrar, porque ele vem de farda. Mas aí depois eu mostro pra vocês a gente tomando café. Pronto, vamos tomar café. Gostou, papai? Muito bom, mãe. Tá surpresa. Muito bom. Vamos comer agora. Vou começar com as frutas que eu sou light. A Alice tá aqui no carrinho. Toda feliz, brincada. E feliz dia dos pais. Obrigado. Hoje é dia do papai curtir o neném e aprontar. Olha só. Pra não ficar pulando na cama. E a felicidade da criança. Essa gosta de aventura, né, filha? Ela gosta de aventura. O tempo não tá cooperando, não. Mas a gente vai dar um passeio na praia. É bom que não tá sol pra Alice. Olha isso, gente. Olha a celula aqui. Do chapéuzinho e do maior, coisa mais fofa desse mundo. Hoje é o primeiro mergulho, hein? Hoje vai dar. Não, amor, mergulho não. Mergulho não, minha só desigou. Tô brincando. Mas molhar até o pescoço vai. Só não vai enfiar debaixo d'água. Vai passar a mão na cabeça e vai fazer tudo. Vai dar logo o mergulho. Viemos almoçar. A gente almoçou ali no Cabaninha, que é ali atrás do restaurante. Então a gente queria ter dado um mergulho na Alice, mas o tempo tá horroroso. Tá ventando muito. O sol vem e volta. Mas o problema é o vento, que tá muito, muito ruim. E agora tá chegando muito calmo. Agora vai ficar chique. Aí, ó. Eu acho que não sei nem se vocês estão ouvindo, por causa do barulho do vento. Tá ventando muito. A gente já foi lá na rua comprar uns enfeitezinhos pro mês Versailles da Alice. E agora viemos almoçar. Tivemos que botar, ó, um shortinho e um casaquinho, porque o tempo esfriou. A gente tá na praia. Ninguém merece. Quer um pequenininho de camarão? Vamos. Eu confondo. Você escolhe o cardápio hoje, porque é dia dos pais. Que vinda, mamãe. Eu vi que eu tenho de chapéu, tenho de maiô e casaco. Ó o sol abrindo de novo. É. Aí, vamos ver se tem coisa que a gente consegue. É, pro meu vento. Shortinho. E umas coxinhas bem grossinhas. E, toma um brinquedinho. Pronto, tá muito esperta essa menina. Vai fazer cinco meses. Chega o nosso almocinho. Vou mostrar pra vocês, olha, que beijinha. Hummm, muquequinha dos camarão. Muquequinha dos camarão esperta. E a outra ali, ó, toda feliz, brincando. Filha, já já chega um camarão aí no leitinho, hein? Gatinho. Já já chega um camarão aí no leitinho. Vamos comer. Final de semana e a pessoa termina com, ó, gravando o vídeo. Gravando o vídeo, por quê? Porque a gente precisa gravar. Olha como que essa iluminação fica maravilhosa, gente. Maravilhinda, maravilhosa. Adoro. Vou aproveitar até tirar umas fotinhos, ó. E eu olhei na câmera, ó. E eu olhei na tela. Tirar umas fotinhos logo, porque tá favorecendo, hein? Tá favorecendo. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Eu tô bem patata, patata, mas não liga não. Porque eu tô ensinando uns negócios aqui, tá? Então, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu comentário e o seu joinha. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.